Bacana o cumprimento ali do Miller com o Dante. Na semifinal de Argentina e Holanda, concentrados, os jogadores da seleção brasileira e pra quem gosta de coincidências, quando o Pelé se machucou e saiu da Copa nos 62, entrou o Amarildo. Com que número de camisa entrou o Amarildo? Vamos ver. Não faço ideia. 20? 20? Amarildo jogou com a camisa número 20, que é a mesma que o Bernardo entra hoje. Eu usava a camisa 20, eu acho, na Copa de 94. Não tô lembrando bem, mas eu também não entrei, não. Mas a coincidência é essa, porque o Amarildo foi... Foi pro solo de Gustavo Juiz, não deu. Marcelo levou vantagem, pode até bater pro gol. Arriscou, bateu pro gol, ela passou. Passou à esquerda do goleirão. Tirou o cruzamento, o Maicon deixou passar. A bola enfiada pro meio. A bola bateu mesmo no alemão. Acabou batendo ali no cross. Pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento. É o gol da Alemanha. Thomas Müller, craque do time alemão. Deu poder à defesa brasileira. O corte era até simples. Tanto que a bola passou por todo mundo. Tocou pra Marcelo. Botou na frente. Marcelo foi pro chão. E toma uma dura do Boateng, amigo. O Boateng foi pra cima dele. Dizendo que o Marcelo teria se... Dira, Bermar chega. Leva vantagem, que é Dira. O corte é feito. A tentativa de finalização do close. Chegou muito bem por trás. Passou a bola o Fernandinho. Grosso. Botou na frente. Olha o perigo. Close. Juro César. Close. Close. Olha o gol da Alemanha. Miroslav close. Número 11. Filipão já senta ali pra conversar com o Parreira. Viu que todo mundo esperava um quadro. Chegaram de novo. Chegaram de novo. Chegaram de novo. Gol da Alemanha. Cross. Número 18. Perdeu inteiramente o controle do jogo do time brasileiro. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. Gol da Alemanha. As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol. É uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender. Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos. Impressionante a liberdade. Filipe Lama tocou para trás. A bola batida. E o Júlio César balança os braços ali como de jeito. Não é possível. Forte. Schweinsteiger. Ozil. Partiu. Ozil. A bola subiu apenas. Tiro de meta. Para a seleção brasileira. Últimos capítulos da novela Em Família. Hoje. O que é direito? Termina o primeiro tempo em uma vaia. Se a gente coloca o canto da torcida. É o momento de colocar a vaia. Que é o direito do torcedor se manifestar. Vamos ouvir. Minutos. E aí a seleção tomou os gols. 17. 17, obrigado. Autoriza o árbitro. Recebe por lá. Jogou para a área. A chance brasileira. Esse cara tentou. Foi para o chão. O juiz mandou. Aí o lançamento. Bola para frente. O Fred outra vez foi para o chão. E o Boateng vai dar outra dura nele. O juiz não tomou nem conhecimento. Esse aí é o Merto Sacrédio. Fica com a sobra. Bate para o gol, Fred. Tocou para o Ramírez. Olha o gol do Brasil. O Nayar tirou. Tocou para o meio. Ramírez botou. Olha o gol. Outra vez o Nayar. Outra vez o Brasil chegou. Em cabeça. Posição legal Paulinho. Outra vez Paulinho. Não é possível. É uma muralha, Manoel Noia. 35 ou 36 anos. 12 gols. E sai com 16. Ih, porque tem 10 gols e 24 anos apenas. Olha o Brasil chegando. E olha a Alemanha chegando. Com o primeiro gols em 6 minutos. E eles vêm chegando de novo. Olha a bola batida. Júlio César. Com a ponta nos dedos. Uma finalização do Thomas Miller. Ótimo lançamento. O Brasil chegou. O Magno foi para o chão. E os alemães outra vez se revoltam. E que deveríamos melhorar sobre isso. Aí você viu o close. Aí está aí, Valão. E sozinho, sozinho, Júlio César. Saiu para salvar. Marcelo está ali atrás. Lançamento para a área. De bicicleta. Está agora lá na graça. Veja só uma coisa, casa grande. O Marcelo estava como centroavante. O Paulinho como lateral esquerdo. O que mostra um desacerto. Desacerto total. É mesmo. Vai ser a terceira e última. A alteração do Luiz Felipe Scolari. Vai entrar o William. E muito provavelmente o lugar do Oscar, né? Primeiro cartão amarelo para o jogo. Para o Dante. É isso ou não? Olha o volante onde está. Tocou no Lama. Bateu para o meio. Gol da Alemanha. Júlio. Número 9. Incrível 6 a 0. Tocou atrás. O William no primeiro lance dele. Arriscou. Bateu para o gol. Jogou para fora. O William chega. Limpa bem o lance. O Paulinho não estava impedindo. Bateu para o gol. O Neuer pegou. Continua mesmo sendo da equipe do Bayern de Munique. É isso, Davi. Não faça isso, Davi. Não faça isso, Davi. Você é o ídolo de tantas crianças, Davi. Não faça isso. Não faça isso. Você conquistou o coração do torcedor brasileiro. E uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola. Chega! Nego! Gol da Alemanha. Chame de novo. 7 a 0 para a Alemanha. O Murtosa leva as mãos ao rosto. O Filipão. Tem o cruzamento. Bola para a área. A chance! E Marcelo bateu para fora. Para o meio. Ramírez. Arriscou. Bateu para o gol. O Marcelo talvez seja sido no meio dessa... Aí tenta o Brasil. Vai ainda para o ataque. Oscar. Arriscou. E meteu pela linha de um lado e do outro lado. Nessa altura o jogador não tem mais nem cabeça para nada. Aí vem chegando o Ramírez. Willian. Abertura para a Bermari. Zolun. 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 Arnaldo. 44 minutos. Se você... E lá vem a Alemanha. Em busca do oitavo para fora. Ainda bem que para fora. E o Brasil quando chegou encontrou o Neuer. Agora, Oscar. No finalzinho. Bateu. O gol do Brasil. O chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor ainda encontra há tempos que permaneceram no Mineirão. Ainda para esboçar uma comemoração. Aí apita o árbitro. Final de jogo. A torcida continua gritando com muito orgulho, com muito amor. Felipão aplaude. O Felipão...